Hoje começa mostrando que a promessa de dinheiro fácil e rápido deixa milhares de vítimas no Brasil. Quem pega empréstimo com um agiota pode pagar mais de mil por cento de juros. A agiotagem é crime e nós vamos mostrar agora como sair dessa armadilha. Libera rápido o dinheiro? Liberação de uma hora. Uma tentação. Os próprios classificados alertam que empréstimo com juros só é permitido para instituições financeiras. Mesmo assim, estão cheios de anúncios oferecendo dinheiro rápido e fácil. Nosso produtor ligou para um deles. Diz que precisa de dois mil reais e pergunta quanto vai pagar. Quatro vezes de 849, amigo. Ou seja, quem pegar dois mil reais hoje paga quase 3.400 em quatro meses. As empresas pedem todas as informações do cliente por fax ou e-mail. É feito uma consulta, é feito uma análise e meia hora te dou o retorno. Se tiver tudo aqui, eu te mando levar em dinheiro. Só consegue dinheiro quem tem como garantir a dívida. O agiota age de várias maneiras. Numa delas, ele exige que a vítima entregue alguma coisa de valor, como joia, moto, carro ou até mesmo um imóvel. O bem é transferido para o nome de uma terceira pessoa, o laranja. Com isso, fica mais difícil para o devedor comprovar a ligação com o agiota. Como os juros são exorbitantes, a dívida cresce descontroladamente e a vítima não consegue mais ter o patrimônio de volta. O laranja, então, vende o bem no mercado pelo preço real e repassa o dinheiro para o agiota. Agiotagem é crime. Pela lei, pessoas físicas não podem emprestar dinheiro e cobrar juros. Os financiamentos só podem ser feitos por empresas autorizadas pelo Banco Central, como bancos e financeiras. E as taxas são fixadas pela Constituição. Não podem passar de 12% ao ano. Quanto que você pegou? Foi 500 reais. E quanto você vai pagar? 1.200. 1.400% de juros. É isso que essa secretária vai pagar ao agiota. Ela precisava de dinheiro para fazer um tratamento de saúde. Dependendo da necessidade, aí, né, tira um proveito mesmo. Este advogado diz que quem está nas mãos de um agiota não deve se intimidar. Então ela deve buscar um advogado, deve ir ao Ministério Público, deve buscar uma associação de defesa do consumidor e dizer que ela está sendo vítima de agiotagem. Agiotagem é crime e o Ministério Público entrará com a ação penal competente. Você está sendo vítima de um agiota? Então vá lá na nossa página na internet e veja como e onde você pode reclamar.